Ano após ano, os corredores de Bradcliffe são preenchidos à noite com os sussurros das suas histórias. Aos de antes e aos do futuro, a nós agora e todos do além. Aos de antes e aos do futuro, a nós agora e todos do além. Aos de antes e aos do futuro, a nós agora e todos do além. Vistos e não vistos, aqui mas não presentes.